Música Sapera TV, o seu canal de formação no web na cidade de Santa Terezinha Mais um grande evento do Subacen, ele que é atleta, prefeito da cidade vizinha Castro Alves Nossa irmã Castro Alves, prefeito Tianko, fala pra gente mais uma vez Participando desse grande evento Subacen aqui na cidade de Santa Terezinha Com certeza, o Subacen é um evento que cresceu bastante E hoje é assim, uma referência para o esporte nacional Um dos melhores eventos do esporte nacional e da Bahia também A gente fica alegre porque tem ajudado a região, ajudado Santo Terezinha, ajudado Castro Alves e Itatim E a gente também vem aqui e não pode deixar de participar desse grande evento Castro Alves tem muitos representantes, tem Kennedy, tem vários representantes de Castro Alves Quem diz, esse ano não vai poder participar, que está disputando um campeonato internacional Mas Castro Alves também tem muitos representantes E um desses representantes também é o prefeito, que gosta de pedalar e está sempre colado aqui no Subacen E esse ano, vai chegar o pódio, prefeito, no Subacen? O prefeito já participou em melhores condições, né? Até antes de assumir o mandato ainda participei, já subi no pódio aqui Mas esse ano o desafio é completar a prova mesmo Porque está faltando tempo para treinar Não consegui voltar a treinar ainda como devia Mas amanhã vai ser um grande sofrimento, sofrimento gostoso Para conseguir completar esse percurso com fé em Deus Prefeito, como é que tem sido a administração do prefeito Tianklin na cidade de Castro Alves? Temos lutado muito, conseguido alcançar diversos objetivos, metas que a gente vinha traçando Essa semana autorizamos construção de uma unidade básica de saúde tipo 2 Pavimentação de ruas, reforma de escolas Nosso projeto de climatização das salas das escolas está a todo vapor Vamos inaugurar agora uma escola, entregamos outra Então graças a Deus temos conseguido reunir e trazer recursos para o município de Castro Alves Que tem nos deixado muito orgulhosos Então Castro Alves tem avançado, tem ido no caminho certo na administração do prefeito Tianklin? Sim, com certeza, temos melhorado muito Muita coisa ainda para melhorar, mas a gente tem avançado e avançado bastante mesmo Para melhoria da população E para o segundo semestre, como é que está o projeto do prefeito Tianklin para a cidade de Castro Alves? Segundo semestre vamos ter muitas ruas pavimentadas, muitas ruas inauguradas Com fé em Deus começando a reforma do mercado Entre tantas e tantas obras com fé em Deus que vai acontecer no segundo semestre Muito obrigado prefeito Fica aqui o nosso agradecimento Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês